Se vocês já ouviram tudo que eu tinha pra falar de bom em relação a Assassin's Creed Odyssey, show de bola, porque agora é o momento da gente descer a lenha sem dó, mano. Você assenta aí, fica de boa, cola comigo, que negócio vai ser brabo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, envia aqui, curte comigo. E por continuar sendo, mais uma vez, como eu sempre falo, um pilar aqui do canal. Valeu de verdade. Ontem eu postei um vídeo contando pra vocês tudo o que eu mais curto em Assassin's Creed Odyssey. E eu fiz esse vídeo pra mostrar quais pontos são os que eu mais admiro no game e que fazem dele um jogo obrigatório pra todo mundo que curte a franquia e que não quer perder nenhum ponto da lore, né? Acontece que Odyssey, assim como Valhalla, pra mim tem dois lados. E assim como eu falei ontem, né? Hoje eu trago pra vocês o que eu mais odeio dentro do jogo. Pra ser mais exato, eu vou citar quatro pontos dos mais impactantes negativamente e que eu mudaria sem pensar duas vezes se eu pudesse fazer isso. Galera, esse vídeo, ele é 100% baseado em minhas opiniões pessoais e se você não tiver de acordo com os meus pontos, não tem problema. Tá tudo bem, tá? Como eu sempre falo, opiniões elas divergem mesmo. Esse é o ponto legal, né? Em vídeos como este. Porque você pode dar as suas opiniões nos comentários dizendo se você concorda, se você discorde de algo. Colocando aí também os seus argumentos e obviamente eu te encorajo a fazer isso, beleza? Bora lá! Bom, o primeiro ponto que eu vou abordar aqui que me deixou inteiramente emputecido foi a participação do personagem Otzu Berg no game. Se você não jogou as DLCs, talvez você não saiba disso. Mas Juhani Otzu Berg, um dos vilões templários mais cabreiros que existe na saga, né? Ele estando presente também em vários jogos, livros, HQ e tal, fez uma breve participação no dia moderno de Assassin's Creed Odyssey na última DLC que o jogo teve. Infelizmente, né? E não sei por que a UB fez isso, uma participação muito broxante. Galera, um dos maiores e melhores antagonistas templários, rico em conhecimento sobre tudo quanto é coisa, vai nessa DLC confrontar a Layla. Que até então, né? Tá usando um artefato ISO poderosíssimo, né? Ela tem isso em mãos e ele vai lá sem nenhuma arma que fosse no mínimo próximo desse artefato em poder. Mano, sério mesmo, Ubi? Sério? Putz, cara, eu fiquei muito cabreiro. A boss fight, cara, é muito idiota, é a mais feia que eu já vi, né? Obviamente, ele não tem chance sequer contra a Layla, né? Com aquele artefato. E no final, ela o derrota e crava o bastão nas costas do cara, deixando ele paraplégico. Irmão, como assim? Do nada? De graça? Ó, eu juro, isso me imputece até hoje e o jogo meio que acaba desse jeito aí, tá? Aí a gente espera, né? Qualquer menção sobre o estado atual do cara ou uma continuação da trama envolvendo ele em Balhalla. Mas adivinha? Como sempre, a Ubi faz, nem sequer é mencionado. Existe sim, se eu não me engano, um pequeno relato dele no computador da Layla e só, mano. Cara, pegaram o templário mais mandafoca da franquia e colocaram ele no final de Odyssey para apanhar e perder os movimentos do corpo. Cara, pra quê? Mano, real, isso me deixa cabreiro demais, porque ele desde sempre foi visto como um grande adversário e meio que perder o personagem desse jeito, digamos assim, né? De maneira tão esdrúxula, tá? Não entra na minha cabeça. O segundo ponto do qual eu discordo e discordo fortíssimo, cara, é o lance da Ubi, nos permitir jogar com o Alexio sendo o portador da águia. Cara, começou errado desde o início, né? Todas as imagens divulgadas, trailer, gameplay e materiais para promover o jogo nos mostrava um personagem masculino. Depois a Ubi canonizou a Cassandra como a portadora da águia e a desculpa, né, pra gente usar os dois como jogáveis aí foi a mais lavada possível e que pra mim ainda não desce dentro da lore. Se a Cassandra é canônica, automaticamente a Alexios também é o Deimos canônico. Logo o Ubisoft colocasse duas ramificações jogáveis, né, como muitos estúdios fazem hoje em dia. Imagine se você, se fosse, né, como Resident Evil 2 Remake onde a gente faria uma campanha inteirinha com a Cassandra sendo essa história que a gente conhece no game e depois nós jogaríamos outra campanha totalmente diferente com o Alexio sendo o Deimos e vendo o seu lado da moeda. Como foram, né, os seus dias como Deimos, até como que ele fez pra chegar onde ele tava. Cara, isso seria incrível e daí num ponto X ambas as histórias iriam colidir. Velho, isso seria a coisa mais incrível do mundo. Todo mundo iria jogar o game duas vezes, né. Agora colocar os dois personagens como portadores da águia ficou muito ruim. Eu me lembro, né, que quando o romance saiu, né, o livro quando perceberam que a Cassandra era a canônica uma galera ficou emputecida porque haviam jogado com o Alexios e pra eles, né, ele era de fato aquele personagem que o jogo te permite ser. Mas não, não é. Aquilo não passa de um elemento de gameplay pra que você, caso não queira jogar com uma menininha, jogue com um menininho. E na boa, mano, eu odeio esse tipo de coisa. Eu já falei aqui no canal e eu pouco me importo, né, com o sexo do personagem desde que ele ou ela sejam bem trabalhados. A gente tem uma porrada de jogos incríveis com personagens femininas que desostam. Mas não sei, mano. Eu não entendo o porquê disso. Qual o medo da Ubi? Eu não sei mesmo. Mas pra mim, deixar o Alexios jogável sem que fosse uma campanha do Demons é errado. Eu não curti isso. Se fosse, como eu falei, seria muito louco. Mas desperdiçaram oportunidades aqui. Eu acho que, em esse ponto, muita gente vai se identificar. Até hoje, eu não entendo também o motivo pelo qual a Ubi não colocou a Lâmina Oculta no jogo pós-aparição do Darius na DLC O Legado da Primeira Lâmina. O legado da Lâmina Oculta. Eu acho que é o legado da primeira lâmina. Olha, eu não entendo. Eu entendo, na verdade, que o jogo não tem foco algum em Oculto, Assassino. Eu entendo que ele foi projetado pra Cassandra sempre usar a ponta da lança lá, a quebrada do Leônidas e tal. Mas, galera, eu acabei de citar um caso que colocaram como elemento de gameplay pra agradar uma galera que talvez não curtisse jogar com a Cassandra, né? O que seria colocar o uso da Lâmina Oculta apenas como elemento de gameplay também e fazer com que a galera jogasse o game inteirinho outra vez. Eu jogaria. Cara, eu jogaria, na época, fácil, fácil, o jogo inteiro outra vez, até porque a gente tava fazendo muito conteúdo dele aqui, se depois daquela DLC eles disponibilizassem, eles deixassem com que a Cassandra, né, usasse não só o traje do Darius, como também a Lâmina Oculta, mano. Eu sei que depois a Cassandra acabou usando a Lâmina e isso fica mais que claro no crossover com Valhalla, mas a gente não sabe, né, quando ela começou a usar, quem fez pra ela ou se ela mesmo fez observando os Ocultos e tal. Mas eles poderiam facilmente tê-la feito usar canonicamente ali com o Darius. A próxima DLC a gente já estaria com ela, nossa, que ia ser muito louco, né. Em sã consciência, como que um guerreiro, uma guerreira, né, não teria sequer a dúvida, né, sequer a vontade, a curiosidade de ver como aquilo iria funcionar. Era super plausível pra mim que ela, de alguma forma, conseguisse algo semelhante com o próprio Darius, já que eles conviveram por um tempo, mano. Sei lá, cara, eu tô errado? Eu acho que era super possível, mas se você acha que eu tô errado, tudo bem, pode comentar, não tem problema nenhum, tá? Eu posso até estar errado, cara, mas uma coisa eu tenho certeza que eu tô certo, que o seu like ajuda e contribui demais naquilo que a gente faz aqui. Então vai lá, desce a lança espartana no like pra favorecer, pra ajudar, pra engajar. Se você quiser, deixa um comentário também, pausa o vídeo, já comenta aí, ajuda bastante. E se não for um inscrito no canal e você está aqui, gostando desse vídeo, saiba que todos os dias tem vídeos tão legais quanto esse daqui, e compartilhar com você seria incrível. Se você gostar, se estiver à vontade com isso, se inscreva e faça parte da família também. Por fim, um ponto bem mais polêmico, né, que os anteriores e que até hoje, muita gente não conhece o jogo por conta disso, mano. É o seguinte, se você jogou apenas o game base, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, sim, mano, você não conhece o final verdadeiro do game, sério. Isso porque a Ubi achou que seria interessante pôr o final real do jogo em DLCs pagas. Eu nunca fui contra DLC, tá? Pra ser bem sincero, eu adoro conteúdo extra em jogos que eu realmente gosto, mas tem que ser honesto aqui em dizer pra vocês que DLCs, elas devem ser colocadas pra agregar na história base de alguma forma, mano. Sei lá, com histórias novas respondendo dúvidas que a base deixou, ou até histórias paralelas, tal, mas que não quebram, né, totalmente aí, a questão do final do game pra quem só jogou o game base, né? Desde que tragam algo base pra DLC, eu super, né, sou a favor, tal, mas colocar o final canônico, o final original do jogo base na DLC paga foi muito cruel. Quando isso acontece, mas de forma gratuita como foram as DLCs finais do Valhalla, tudo bem, cara, tudo bem. Ninguém teve que pagar mais pra saber o que rolou com a Avor, tal, mas pra você saber o que rolou com a Layla ou com a própria Cassandra em Odyssey, você teve que pagar. Essa foi, assim, uma reclamação gigantesca na época, e que eu entendo completamente o motivo pelo qual foi aí um furdúncio, né? Hoje todos os conteúdos estão disponíveis naquela assinatura da Ubisoft, se eu não me engano, no Game Pass, na PSN, eu acho que tá tudo lá também, não posso afirmar, mas eu acho que tá tudo lá, mas na época você tinha que pagar. O quinto ponto, o negativo, seriam as galinhas. Mano, como que pode ter tanta galinha filha da mãe no jogo que mata a gente no hit kill, mano? Brincadeira, pessoal, esses eram os meus quatro top coisas tenebrosas mesmo que existem em Odyssey, tá? Pra ser bem franco com vocês, existem ainda mais pontos, tá? Mas eu acredito que os mais impactantes pra mim foram esses mesmo. Tem a questão da Cassandra não ter sequer uma movimentação, uma expressão, né, durante qualquer coisa, cara. O rosto dela é sempre aquele rosto de paisagem, ela nem pisca os olhos. E se você for jogar Assassin's Creed 1, o primeiro game de 2007, você vai ver que o Altair fazia caras e bocas ao lutar, mano. Cassandra, não. É, tá vendo? Tem muita coisa, mas eu me despeço por aqui, meus lindões. Não se esqueçam, claro, de dar aí os seus pitacos. Coloquem nos comentários, né, o que vocês pensam sobre tudo isso. Se tem mais pontos negativos dos quais você acredita que, né, desabonam o game, fala aí. Se eu exagerei, vocês podem falar também. Tá tudo certo, é opinião, opinião diverge, a gente pode falar. Não tem erro nenhum, tá? Fique à vontade. Não tem erro nenhum, tá?